Eu já disse, você não é bem-vindo aqui e em lugar nenhum. Sai da porra do meu bar. Só me dá mais uma dose e eu saio daqui. Oi, fofucho. Eu preciso que você venha comigo agora. Olha, moça, não tô interessado. Beleza, mas eu tô super apressado. Então, levanta e vambora, vamos? Tô bem, pês. As garras broxaram. É comum envolver Ines depois dos 40. Não vai querer isso. A não ser que queira respirar fundo por um buraco na testa, eu sugiro que reconsidere. Eu tô quase perdendo tudo que eu já amei. Eu tô pouco me fodendo. Foi o que disse quando o seu mundo virou uma merda? Como é que é? Esse Wolverine decepcionou o mundo dele inteiro. Quer falar sobre o que te assombra ou vamos esperar o terceiro ato por um flashback? Ah, vai se fuder. Eu não sei nada sobre salvar mundos. Mas você sabe. Confia em mim, não sou um herói. Você foi um X-Men. Você foi o X-Men. Ai, fiquei todo molhadinho agora. Meninos são tão loucos. É disso que eu tô falando. Uma sequência enorme em câmera lenta. Quem sabe se vive ou morre. Vamos nessa porra. Vamos nessa porra. Você quer cocaína? Ei, cocaína é a única coisa que o Feig disse que não podia usar. E que tá uma gripinha boliviana? Eles conhecem todas as gírias. Eles têm até uma lista. Até pode existir? Até pirling-pim-pim. E branca de neve. Até talquinha. Você quer brincar na neve? Quero! Mas eu não posso. E branca de neve.